Olá, meu nome é Lucas Martins do canal Aprender e Construir e no vídeo de hoje eu vou te dar uma dica muito rápida, muito prática para você conseguir fazer a montagem de móveis planejados sem aparecer os parafusos e sem utilizar tapa-furo para isso. Nesse caso aqui, eu estou fabricando um home, um rack com painel e um armário superior no mesmo móvel e os móveis superiores, que é o que eu estou montando aqui agora eles não vão ter parafusos aparentes e também eu não gosto de trabalhar muito com a cantoneira, aquela suporte cadeirinha então, como é que eu fiz aqui? Primeira coisa, é feito um dente, um corte, está vendo? Essa peça aqui que é a lateral, então olhando o móvel assim, vou mostrar esse lado aqui é a lateral do móvel, está vendo? É uma peça inteira e aí foi feito um dente aqui na serra está vendo? Esse dente aqui na serra, como é que é feito isso? Tem 4 milímetros de espessura aqui essa borda com a profundidade de 12 porque eu estou utilizando MDF de 18 e aí você faz essa altura aqui com 18 milímetros e como é que eu faço isso? Eu passo na serra a peça deitada mesmo, porque eu já desarmei ali o gabarito mas deixa eu ver se eu consigo te mostrar então tem aqui a serra escabejadeira eu regulo a altura da serra para ela ficar com 12 milímetros de altura regulo aqui para ficar com 12 milímetros de altura e aí eu passo a peça nessa posição está vendo? e aí eu passo a primeira vez vou deslocando a peça para o lado até fazer todo esse rasgo e formar esse encaixe e a peça fica dessa forma está vendo? passei ela aqui na serra ela fica dessa forma, com esse dente nas duas extremidades e esse corte, esse dente você consegue fazer tanto na serra esquadrejadeira ou na serra de bancada uma serra adaptada ou numa tupia você tem várias ferramentas ou máquinas que você consegue utilizar para fazer esse tipo de montagem esse tipo de encaixe para poder fazer a montagem assim sem o tapa-furo ou sem parafuso aparente e depois que faz isso a peça superior aqui o tampo do móvel ou a base superior e a base inferior eles são colocados aqui parafusados aqui por cima depois eu passo a cola aqui e faço o fitamento essa aqui eu já passei a cola para poder mostrar aqui no vídeo vou fazer o fitamento agora para você poder acompanhar já tem cola aqui também na fita coloquei as fitas aqui deixa eu pegar o pronto coloquei a fita agora eu vou refilar a fita no caso aqui como já está disponível eu vou refilar um pedaço de MDF mesmo não sei se você já refilou a fita de borda desse jeito mas a depender do tipo do móvel eu gosto de fazer o refilo da fita com um pedaço de MDF um canto vivo fez o corte ali na esquadrejadeira uma peça que sobrou e o canto dela está vivo para poder refilar eu prefiro olha como fica a qualidade você precisa pressionar que ele forma uma guilhotina entre a lateral da peça e o pedacinho de MDF e aí você vai cortando certo aí nesse caso pronto já coloquei a fita aqui de borda depois eu faço a limpeza aqui do excesso da cola interessante é você fazer a fita de borda alinhada com essa peça aqui lateral para dar a impressão de que é essa peça que está fazendo o topo do móvel porém depois que a gente fizer o fitamento aqui na frente também quando você olhar o móvel ele não vai ter nem cantoneirinha dentro nem parafuso aparente em cima nem dos lados aí fica o móvel limpo o móvel vamos dizer assim bem clean e com a sofisticação você agrega valor ao móvel não tendo parafuso aparente ou também o famoso tapa-furo eu evito utilizar tapa-furo na parte externa do móvel então essa foi uma forma que eu utilizei para poder fazer esse móvel aqui esse módulo superior desse rack eu vou ver se eu consigo providenciar uma foto dele pronto já instalado no cliente vai depender do tempo que for editado esse vídeo mas eu espero ter te ajudado agora me faz um favor se esse vídeo te ajudou de alguma forma deixa aqui no comentário talvez um agradecimento ou uma sugestão e se você tem alguma sugestão de vídeo para eu poder gravar ou uma dúvida que você tenha em relação a móveis planejados tanto a projeto quanto a execução pode deixar aqui nos comentários ou então uma alternativa melhor me segue lá no Instagram aprender e construir e lá você pode enviar uma mensagem direto uma mensagem via direct com a sua dúvida com a sua pergunta e aí eu posso até gravar um vídeo específico como eu já tenho feito algumas vezes específico para responder a sua dúvida tá bom? então esse é o vídeo de hoje uma dica rápida porém para agregar um pouco mais de valor no seu móvel meu nome é Lucas Martins canal Aprender e Construir um forte abraço eu vejo você no próximo vídeo até mais tchau